Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme Spiderhead ganhar uma continuação. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o longa de ficção científica de muita ação que acabou de estrear aqui no Brasil, veio me perguntar se ele ganhará ou não uma sequência. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix e as produtoras responsáveis pelo filme ainda não falaram se o longa que é baseado em um conto lançado no ano de 2010 ganhará uma continuação. E eu confesso para você que eu acho muito, mas muito difícil que essa sequência aconteça, pois o conto que o filme se baseou para contar sua história é um conto fechado, porém, esse conto é de autoria do autor George Saldes e esse autor tem outros contos com a mesma pegada de Spiderhead e se o filme fizer sucesso na plataforma, pode ser que a Netflix adapte outros contos do autor transformando em filmes ou até mesmo em séries. Então é isso. A princípio, não se tem nenhuma informação sobre a possibilidade de Spiderhead 2 acontecer. E você? Já assistiu o longa de ficção científica? Gostou do que viu? E está na torcida para que ele ganhe uma continuação? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robin Rick Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau! Tchau!